Em um estudo conduzido numa universidade alemã sobre Prime, que é a imagem espelhada, estudantes recebiam a instrução de andar para uma sala durante 5 minutos a uma velocidade de 30 passos por minuto, o que constituía cerca de 1 terço do seu ritmo normal. Efeitos de Prime recíprocos tendem a produzir uma reação coerente, ou seja, se você fosse estimulado a pensar na velhice, tenderia a agir como velho e agir como velho reforçaria pensamentos de velhice. Assim como andar e pensar como uma pessoa mais velha, você certamente agirá como velho. Agora imagina o que pode acontecer com você caso tenha atitudes de um campeão, ou seja, eu aqui quero te propor de hoje em diante ter essas atitudes que são visualizar-se como um campeão, pensar como um campeão, falar diariamente como um campeão, vestir-se como um atleta campeão de verdade, andar com e com os campeões, ou seja, ter a postura de um verdadeiro campeão todos os dias e hoje, ainda hoje mesmo, se tornar o campeão que quer ser na sua vida. Você topa? Olha só, lembre-se, uma simples mudança de postura e atitude muda tudo o nosso destino e os nossos resultados. Valeu? Olha só, pega essa. Se você quer ter resultado extraordinário, precisa ter atitude extraordinária. Fazer o que poucos fazem. Atitudes de merda levam a ter resultado de merda. Porra!